Oi gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês nossos calçados ortopédicos Começar aqui com a linha da Picadilly A Picadilly é uma marca super conhecida pelo conforto e também muita qualidade Olha que modelo lindo essa Anabella aqui Ela tem um salto assim, olha gente, que empalha com detalhe preto E essa palmilha, gente, é sensacional, super macia Aqui as laterais, ó, cobre o pé direitinho Modelo de saltinho médio, super confortável O valor dessa sandália é R$219,90 Aqui a gente ainda colocou uma bolsa maravilhosa da Visano Pra você combinar junto se quiser Essa daqui sai R$249,90 Tem saltinho, saltinho bloco também Dessa linha ortopédica da Picadilly, gente, é maravilhosa Olha só, tanto que é macia Super bonita, tem esse pingente na frente E o legal aqui também que deixa essa parte de cima mais aberta O saltinho é lindo, super baixinho também Essa daqui tá saindo R$239,90 Tem a Anabella também, gente, aqui na cor Off-White Que tá show Olha que sandália perfeita Super delicada, ótima pro verão esses modelos Anabella Depois da Picadilly a gente também tem os tamancos Olha só que tamanco lindo Ele tem aqui essa fivela, olha, bem bonita Tem o detalhe com preto O saltinho combinando ali Fica super bonito E a mesma palmilha, gente Quem calça sabe o tanto que é confortável Esse tamanquinho, deixa eu ver o valor dele R$219,90 também E chegou o tamanquinho Anabella, gente Que é maravilhoso também De confortável Super macio aqui em cima Tem uma fivelinha bonita É um saltinho baixinho, ó Os dois dedinhos E essa palmilha tá maravilhosa também O valor dessa sandália Desse tamanquinho É R$179,90 Olha que tamanquinho show Aí pra você usar E ficar bem confortável Temos Comfort Flex do Salto Bloquinho Essa sandália é anatômica, gente É uma palmilha bem gostosa Encaixa super bem Tem essa tira aqui, olha Que ela faz toda essa volta Dá pra você regular aqui Ó, tem esse saltinho bloquinho também Essa sai R$219,90 E tem a preta Que eu vou pegar aqui pra vocês verem, olha Que é da mesma linha Mas ela tem ali o cabedal diferente Eu botou no tornozelo Mesmo saltinho Também sai R$219,90 E gente, vou deixar pra vocês As rasteirinhas da Campesi também Que são sensacionais de conforto A partir de R$139,90 Deixe seu like pra gente Nosso WhatsApp tá passando aqui É só chamar a gente lá Pra você receber O seu calçado ortopédico Super confortável Aí em casa Um beijo, gente Ótimo dia Tchau, tchau Olha aqui a da Campesi Que eu falei pra vocês Que coisinha linda Ela é ortopédica Super molinha Olha, confortável Flexível Sai aí R$139,90 A gente também tem assim Trançada Mesmo valor Também super gostosa No pé Tem assim, olha Com saltinho também Que eu sei que vocês amam A Campesi É show no conforto, gente É uma linha de conforto Do grupo da Dakota Tem esse saltinho maravilhoso Essa daqui R$149,90 Tem a preta dela também Que tá muito confortável Olha só Tá perfeita Tem com saltinho Olha essa daqui Que gracinha Essa tem conforto Pra Joanete Essa daqui sai R$139,90 Também É a praticidade Do elástico Um elástico gostoso Que não machuca E é flexível E é flexível também Perfeita Pra dia a dia Trabalho Olha Da Campesi Tem mais Essa daqui Tem um saltinho Na bela E o legal É que ela faz Aquela voltinha Muitos médicos Indicam aquela voltinha Aqui, né Fazendo o pé Então esse modelinho É perfeito Essa daqui Sai R$169,90 Olha Tem mais um outro Modelinho aqui Essa pretinha Também é perfeita Porque ela deixa Gente A região do tornozelo De fora Então essa parte Pra quem tem pé Enchadinho Também Essa modelo É super boa E olha Que lindo Os brilhinhos dela Também é bem Molinha Flexível Saltinho Essa R$139,90 E olha Basta E бли Bridget velocidade E olha Não vou Toda Pensa Prcm R$159,00 Ou Também Subtited E olha Agora Vamos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal